Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, sou eu e o Nobre, estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis Perguntador aqui com vocês. Exatamente, Alanis das Perguntas Cabulosas aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar novamente sobre Ed Boon, nesse canal delicioso. Sim, no pós-TGA, Ed Boon veio a público mais uma vez com seu Ask Me Stuff, aquele joguinho de perguntas e respostas que ele faz lá no Twitter, onde ele abre pra galera perguntar as coisas, e aí ele pega muitos ali e vai respondendo e tal. E ele deu algumas declarações interessantes aqui, que pra mim, indiretamente, ele confirmou qual que é o próximo jogo. Tem dois tweets específicos aqui, que a gente separou pra poder mostrar pra vocês, que indica isso, saca? Então, se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse no site cameloa.net, abre uma aba aí, ó, rapidinho do lado, digita aí, que é bem curtinho o link, né? Mailo.net, pra vocês conferirem lá as notícias de games, críticas de filmes e, principalmente, análises de jogos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder acompanhar, que são vários tweets que eu separei aqui, né, pra poder conversar um pouco sobre declarações famigeradas do nosso querido Bumbum. Seguinte, o primeiro aqui, pessoal, que nós temos que trazer pra vocês, é do usuário do Twitter, chamado Dani, que perguntou pro Edbum o seguinte, Quebrar a data de lançamento de dois anos para o próximo projeto da Netherrealm ajudou você e a sua equipe a levar seu projeto à visão pela qual todos vocês têm trabalhado muito? Aqui ele tá falando, simplesmente, da quebra de padrão que houve aí de dois anos de cada projeto. E aí, o Edbum veio aqui e respondeu, Quebrar o ciclo de dois anos foi resultado de muitos fatores, a maioria dos quais não tenho liberdade para falar. Mas, como você pode imaginar, Covid e o mundo ao nosso redor desempenharam um papel significativo, né? Faltou alguma coisa aqui e tal, mas beleza, a gente entendeu bem como é que foi a colocação dele aqui. E é isso, cara. Obviamente, a gente já sabia que tem coisas que ele não pode comentar, coisas que aconteceram ali dentro, Provavelmente por conta da Warner Bros. Discovery e a fusão que aconteceu e tudo. E, óbvio, fatores externos que influenciaram pra esse atraso também. Essa pandemia aí, regaçou todo mundo, atrasou muitos projetos e tal. Então, isso aqui é algo que a gente queria trazer pra poder dar um pouco mais de clareza com relação aí a essa quebra de padrão que eles trouxeram, né, Alex? Ele comentou que ele tinha essa intenção e que o próximo jogo ia justificar, inclusive, né, toda essa mudança. A questão da pandemia atrapalhou muitas empresas, não foi só, né? Ele foi só mais uma aí na lista de prejudicados e eu acredito que essas mudanças ali dentro da Warner devem ter complicado muito, né? Pelos rumores que a gente ouviu, inclusive, nossa. Pois é, meus amigos. E seguindo aqui pro próximo tweet que a gente separou, foi uma pergunta direcionada à nossa querida Sirena do perfil Mortal Kombat. Sirena será jogável novamente? Também seus pensamentos sobre ela. É de bom falar o que ele pensa sobre a personagem, né? E aí, o Ed Boon respondeu muito sucinto. Não consigo imaginar que a vimos pela última vez. Desde a última aparição dela, que foi no Mortal Kombat X, na campanha. Vocês lembram muito bem ali, né, que ela apareceu pra poder dar uma ajuda pra galera lá em The Realm. E aí, ele simplesmente disse que ela deve, sim, dar as caras pela declaração dela aqui, mano. Pelo menos o que ele pensa em não descartar a personagem, né? O que aí já é alguma coisa. E seguindo aqui pro próximo tweet, meus amigos, ó. Quando nós podemos esperar algumas dicas? Esse aqui eu fiz questão de trazer, porque o Ed Boon respondeu de uma forma que, olha, você já está recebendo as dicas. Muita gente fica imaginando, pô, quando é que ele vai dar alguma dica, alguma pista, alguma coisa pra gente? Pelo que ele respondeu aqui, cara, ele já tá dando dica pra gente, ó, do próximo jogo da Netherrealm. Que pessoa ingênua, né? Porque dica ele já tá dando pra gente há muito tempo. E isso vai ficando cada vez mais interessante à medida que a gente for avançando aqui, ó. Vamos lá pro próximo, ó. Qual foi o motivo pelo qual o Mortal Kombat XI terminou antes do previsto? Em agosto você disse que não estava nem perto. E aí, o Ed Boon respondeu. Eu vou puxar um outro tweet que a gente não trouxe pra cá, mas só pra poder responder um pouco mais sobre isso também. Aí o Ed Boon disse aqui, ó. O suporte do Mortal Kombat XI foi o mais longo que tivemos em um jogo. O próximo jogo vai ser ainda mais longo. Isso daqui eu fiz questão de trazer por conta dessa resposta final do Ed Boon aqui, dessa parte final. O próximo projeto não vai ser de dois anos só de suporte, mais ou menos, ali, como foi o Mortal Kombat XI, de dois a três anos que eles fizeram, né? Vai ser ainda mais. Ou seja, eles devem ter um planejamento aí pra poder fazer algo parecido com o que Street Fighter tá fazendo, Tekken tá fazendo. Não acredito que leve tanto tempo, igual essas empresas estão fazendo com seus jogos, mas que vai ser mais tempo do que o Mortal Kombat XI, de acordo com o Ed Boon, vai. Acho que no caso ali, o grande problema que pegou todo mundo, né? O Mortal Kombat XI, ele foi invisivelmente encerrado de forma abrupta, né? De repente, boom, acabou. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Que ficou um gosto amargo aí na boca de todo mundo. Eu espero, de verdade, que o próximo jogo tenha duas, três, quatro, cinco temporadas, assim, sabe? Que dure bastante. De acordo com o Ed Boon, não vai ser mais esse modelo que eles estão seguindo, por conta dessas mudanças que ocorreram, principalmente na empresa que eles estão trabalhando agora, que é o Warner Bros. Discovery, né? E teve um outro tweet do Ed Boon, inclusive, que ele expressou, respondendo pra um cara, que eles tinham, sim, coisas a mais planejadas pro Mortal Kombat XI, que eles acabaram não fazendo, entendeu? Teve um desses tweets que ele comentou isso daqui. Influenciou bastante, não só a questão da pandemia, mas tudo que aconteceu lá dentro que ele não pode falar. Seguindo aqui, Alanios, para o próximo tweet, vamos lá? Temos aqui, poderemos ver um anúncio dentro dos próximos seis meses? Eu acabei trazendo, achei que eu não ia trazer isso aqui e tal, mas trouxe. Aí o Ed Boon falou, provavelmente, nos próximos seis meses, nós teremos aí, sim, um anúncio do próximo jogo da Nelly Helms. Tá na hora, né? E aí, ó, seguindo aqui para o próximo tweet, esse daqui, cara, começa aqui, a questão do Mortal Kombat XII que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Veremos Tremor retornar em um jogo de Mortal Kombat? E aí ele colocou, very, very likely. Ele deu uma ênfase aqui na resposta, falando que é muito, muito provável que nós vejamos, sim, Tremor retornando. Seguindo aqui, rapidinho, aqui ele fala sobre a questão do Mortal Kombat 4, né? A gente só tá dando uma aceleradinha aqui nos tweets, que aí ele fala que isso está na lista de desejo dele pra poder fazer um remake do Mortal Kombat 4. E aí, Alanios, a gente vem pra esse outro tweet aqui de personagem também que eu fiz questão de trazer. A Scarlet vai estar no próximo jogo de Mortal Kombat? Ele simplesmente disse, eu não posso responder. Se ele vira pra gente e fala que é muito, muito provável que o nosso querido Tremor vai estar no próximo jogo de Mortal Kombat, que ele vai aparecer no próximo Mortal Kombat, quer dizer, né? E ele vira pra gente aqui depois e fala que ele não pode responder se a Scarlet vai estar no próximo jogo. Ele tá sendo muito saboneteiro. Ele dá umas migalhas a mais numa resposta e não dá nada em outras, entendeu? Eu acho, de verdade, que isso daí é uma confirmação. A outra pergunta não foi tão objetiva, né? De tipo, ah, o Tremor vai estar no próximo jogo? A pergunta foi sabonetada também, né? Então, a gente vai ver o Tremor num próximo jogo, né? Tem chance e tal? Não, tem chance, tem chance. Eu acho que Can't Answer aí é meio que uma confirmação, porque você não pode dar uma resposta direta. Ele não pode dar nem que sim, nem que não. Mas a gente já viu em alguma pergunta ele respondendo direto não. Isso, pra mim, é cheiro de sangue nos próximos mortais aí. Calma que a coisa fica mais interessante ainda. Calma, vamos lá, ó. O próximo tweet aqui do Ed Boon, ó. Esse daqui e o próximo, pra mim, foram meio que uma confirmação indireta, vamos dizer, de que o próximo jogo é o Mortal Kombat. Vejam só. Veremos algum personagem da era 3D retornar no Mortal Kombat 12? Sim, nós veremos. Ele confirmou aqui. Inclusive, a gente tinha feito um vídeo no canal, de um outro Ask Me Stuff que ele fez, falando justamente sobre isso daqui, dos personagens da era 3D. E aí, nós tivemos esse tweet aqui, ó, pra poder fechar. Será que vamos pegar o Menino Fera, o Beast Boy, num próximo jogo de Injustice? Olha a resposta do Ed Boon nisso aqui, cara. Se fizermos outro jogo de Injustice, então eu diria que provavelmente sim. Se fizermos. Se. Esse se todo maiúsculo aí, né, fala muito já. E galera, só fazendo um adendo rápido aqui, com mais dois tweets que o Ed Boon respondeu, cara, que vieram depois da nossa gravação do vídeo aí, tem esse daqui, onde o Ed Boon foi perguntado lá, ó, você pode trazer de volta a Tânia no Mortal Kombat 12? O Ed Boon simplesmente respondeu, sim, nós podemos, fique ligado. E teve mais um aqui que pra mim, rapaz, cravou o último prego no caixão do Injustice, que foi esse daqui, meus amigos, ó. Injustice 3? O cara simplesmente colocou isso. O Ed Boon respondeu, é algo que eu espero que consigamos fazer. Ou seja, eles não estão fazendo Injustice 3, com base em tudo que nós mostramos nesse vídeo e com base nesses tweets aqui agora também, meus amigos. Obviamente a gente não pode confirmar nada, porque o Warner não falou nada oficialmente. Mas como o Ed Boon disse lá nos primeiros tweets, que ele já tá dando dica pra gente já tem um tempo, já, sobre o próximo jogo. E aí ele vem aqui, me fala de personagem de área 3D voltando no próximo Mortal Kombat, que é o 12. fala sobre a possibilidade muito forte do Tremor voltar num próximo jogo de Mortal Kombat também. E aí ele vem e dá uma resposta dessa em cima de um jogo do Injustice. Se eles fizerem, ou seja, eles não estão fazendo então? É isso mesmo que você tá dizendo pra gente, Ed Boon? Tem mais um detalhe, né? Perguntaram pra ele qual que seria o próximo jogo e ele falou Mortal ou Injustice. Exato. Então se ele tá falando aí, se fizermos outro jogo, nós dois uma. Ou tem um pronto e o Beast Boy não tá, ou é a certeza absoluta que o próximo é Mortal Kombat. Pois é, cara. Assim, pra mim eu acho que ficou ainda mais forte essa possibilidade. Por quê? Ele tinha falado que um próximo jogo seria Mortal Kombat ou Injustice. E aí ele vem aqui e me fala, se eles fizerem um outro jogo do Injustice, ou seja, eles não estão fazendo, então ele diria que é provável esse cara retornar, que o moço pergunta aqui. Pois é, Ed Boon. Eu acho que você deu uma confirmada bruta pra nós aí, mano. Pra quem pode ter pensado aí na visão apocalíptica de MK vs DC, em um dos tweets ele já falou que isso não vai acontecer. Então assim, não teremos Mortal Kombat vs DC tão cedo e eu acho que nem vai acontecer. E assim, com base em tudo que tem sido dito pelo próprio Ed Boon nesses Ask Me Stuff e tal, eu vou ficar muito surpreso, muito mesmo, se eles anunciarem o Injustice primeiro. Muito surpreso. Porque com base em tudo que tá rolando, as respostas dele aqui nesses tweets e tal, e ele ter dito que ele já tá dando dica pra nós há muito tempo. Se não for Mortal Kombat, meu amigo, Jesus amado, o bicho enganou todo mundo de uma forma majestosa. Ele já tá dando as dicas. Cabe a nós interpretar tudo isso aí, né? Pois é, caras. Então assim, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acham, mano, dessas dicas aqui que o Ed Boon já tá dando há muito tempo? Interpretando tudo que a gente trouxe nesse tweet e os outros que a gente fez aqui em outros vídeos. O que vocês acham, mano? Qual que é a opinião de vocês aí? Deixem embaixo nos comentários. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijão aí, ó. Pra todos vocês. Até mais. Vamos! Um beijão aí, ó. Um beijão aí, ó. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma